Olá, gente. Boa noite. E aí, vamos falar um pouquinho sobre empreender e surpreender, ou surpreender? Vou começar me apresentando. Tem algumas pessoas aí que eu já vi que eu conheço. Eu sou Amanda Madeira, sou designer, sou formada pela Universidade do Estado de Minas Gerais. Em 2000, exatamente, eu estou fazendo 11 anos de formada esse ano. Em seguida, eu fui estudar gestão de negócios, sou especialista pela Fundação Dom Cabral, quando exatamente eu me vi pronta para poder montar a minha empresa. E sou, por fim, fundadora da C-Souvenir, que é uma empresa de design de eventos. Não está indo. Depois a gente vai falar um pouquinho, que eu coloquei entre aspas lá em cima, sobre ser uma eterna apaixonada pela profissão. A gente vai chegar no fim desse tema e falar o quanto é importante a gente amar e ter prazer pelo que faz para a gente poder obter o resultado que a gente quer. Para a gente poder, de fato, surpreender o nosso mercado. A arte de empreender ou a arte de surpreender? E aí, gente, eu me peguei pensando exatamente no momento em que eu fui abrir a C-Souvenir. Então, como eu disse, é uma empresa de design de eventos. Eu me peguei pensando, por que a gente, hoje em dia, não pode ser somente bom? Eu sou uma boa gestora, eu tenho ideias boas, eu cumpro com as minhas tarefas. E por que isso não é mais suficiente? A gente está falando aí de uma era em que a volatilidade das informações faz com que as pessoas tenham muito acesso e o nosso mercado se tornou muito mais exigente do que era antes. Do que era, por exemplo, quando eu comecei a estudar design. E hoje também, gente, a gente está falando de um mercado que tem obsolescência programada. Então, onde eu brinquei aqui, que a geladeira da vovó não existe mais, isso é um fato. Nada mais é criado para que dure mais de seis anos um eletrodoméstico. Ainda, eu estava lendo uma reportagem em que dizia que se ele durar mais de seis, você pode estar no lucro. Então, a gente já é programado para o consumo. E um dos pilares desse consumo é justamente a nossa área de design, somada à publicidade e ao marketing, que transforma essa... Ele contribui para a inovação, que é um benefício exatamente para o nosso consumidor. E o acesso ao mundo se transforma em uma fração de segundos. A gente tem acesso a tudo, a qualquer lugar do mundo, em um clique. Então, isso fez com que o nosso consumidor também mudasse o seu comportamento. E como fazer? Como é que eu vou surpreender? Como é que eu vou ser melhor do que um bom gestor? Primeira coisa, gente, primeira dica, que foi exatamente também o que eu fui fazer quando abri a empresa. Domine o seu produto. Quando a gente sabe o que a gente está fazendo, quando a gente tem uma entrega em que a gente confia nesse produto, o resultado é 90% de dar certo, de a gente ter um resultado assertivo. Segunda coisa, conheça... Vou falar de conhecer seus concorrentes também, porque eu acho uma das premissas mais importantes. O que meu concorrente oferece que eu não tenho? E o que eu posso ir além do que esse concorrente está propondo? Como ele se comporta? A gente precisa mapear esse nosso mercado para que a gente tenha algo além para poder oferecer. Entenda as necessidades e expectativas do seu mercado. A gente tem que conhecer. E a gente precisa saber o que o meu mercado está pedindo, o que eu vou oferecer de melhor, aonde eu vou entrar que o meu concorrente também não tenha e para que eu possa, inclusive, surpreender esse meu público. Encante o seu cliente. Aí a gente está falando sobre essa questão de surpreender. Então, hoje em dia, a gente não basta ter simplesmente um bom atendimento. O nosso contato com o cliente, ele começa do primeiro, da primeira fala, e ele vai até o pós-venda e ele precisa ter uma experiência boa com o seu produto, com o seu negócio. Foco na experiência do consumidor, que é isso que eu disse. Ele precisa viver essa experiência da compra. Ele não quer mais comprar apenas. Até porque hoje a gente tem acesso de compras online e uma série de outras coisas que ele já está acostumado. Então, essa questão do subjetivo, do intangível, que é exatamente a experiência, conta muito. E vai te colocar na frente. Esteja sempre aberto a novos pensamentos. O novo empreendedor, ele tem que estar aí, ele tem que saber, ele tem que entender e ele tem que estar disposto a mudar. E, no meu caso, ser souvenir. Então, quando também eu fui abrir, primeira coisa que eu mapeei. Eu tenho já 14 anos de estrada, trabalho com eventos desde o meu primeiro estágio. E quando eu me decidi abrir, eu já sabia tudo. Qual era o meu nicho de mercado, onde eu queria atuar, quais eram os meus concorrentes e como eu iria fazer. Por quê? Uma vez que eu abrisse, eu já tinha que atuar no meu mesmo nicho de mercado para eu poder atingir o que é o nosso planejamento daqui a mais ou menos 3 anos. A gente completou 2, agora em agosto. E aí eu comecei a sondar, tipo, o que que fazia falta, o que que eu sentia falta na antiga empresa em que eu trabalhava e o que que eu poderia oferecer para que o meu cliente, que o meu mercado me acompanhasse. Eu tenho uma estratégia de negócio completamente diferente da que eu trabalhava e eu precisava mostrar que, embora a minha estratégia fosse diferente, eu estava atuando no design e focada muito mais nessa questão da experiência, do meu cliente viver a experiência daquele produto, principalmente falando que eu lido com design do efêmero, é sonho, é emoção o tempo todo e a gente tem um único dia para acertar. Então, eu fui mapeando tudo. O que que aquele concorrente fazia? Por que que ele tinha um alto índice de fechamento? Qual que era a apresentação dele naquele segundo momento que o cliente voltava lá? O que que ele fazia? E daí eu trouxe algumas coisas também de novidade. E aí a gente descobre, né, gente, que a gente precisa inovar para a gente surpreender. Então, eu trouxe algumas coisas, vou inverter a ordem, que foi o 3D. Para muitos de vocês, o 3D pode ser um recurso comum e é, principalmente voltado para essa questão do design de interiores, mas para o design do efêmero, não. Para design de eventos, não. E eu sentia muita falta da gente falar de alguma coisa, falar de alguma ideia e a gente não ter foto para mostrar. E assim, eu sentia que eu vendia muito bem a ideia que o cliente queria comprar, mas como se tratava daquele sonho absoluto de um dia, ele ficava assim, será? Será que eu vou? Será que eu embarco? E foi daí que a gente trouxe o 3D para poder deixar o nosso cliente, o nosso consumidor mais próximo da realidade, da entrega que ele vai ter com o dia do evento dele. Seja ele uma formatura, seja ele um corporativo, seja ele o casamento, seja o que for. Então, isso me trouxe muitos bons resultados, inclusive uma da... a maior formatura de Minas Gerais, que acontece até aqui, no Expo Minas mesmo. Então, ela foi angariada por isso. A gente desenvolveu um conceito muito forte, muito pautado e muito temático, mas que eles tinham dificuldade de enxergar. No momento que a gente trouxe o 3D, eles se encantaram e entregaram dois anos antes. Vai acontecer daqui a um ano ainda. Então, deu um resultado excelente. Quando eu falo, é preciso uma pimenta para aguçar o sabor. Gente, tem que ter algo a mais. É onde eu falei, não dá só para ser bom. A gente precisa se reinventar, a gente precisa ter novos processos, a gente precisa ter algo intangível para que o nosso cliente deseje você. Esse é um ponto. O consumidor está com sede de novidades. Aonde eu falei, na minha época, eu acho que de adolescência, se a gente quisesse comprar alguma coisa, uma roupa, se a gente não fosse até o shopping, como é que a gente fazia? Sacoleira. A única coisa que eu lembro é da palavra. Era a única forma, se a gente quisesse ter alguma coisa, alguma entrega, era assim. Hoje em dia, gente, você vai comprar roupa de todos os lugares do mundo, você vai comprar de um site da China, você vai colocar as suas medidas e a roupa vai chegar e vai te servir e vai dar certo. Então, a volatilidade disso, o acesso que as pessoas têm, faz com que elas se tornam mais exigentes e elas conhecem, na realidade, como são os produtos. Empresas que investem em inovação, elas tendem a aumentar a competitividade. É o que eu disse, está sempre atento aí ao que está acontecendo no mercado, se inventar, se reinventar e se adaptar. Ter esse poder de ter essa inovação sempre em mente. Outra coisa é que reduz custos, né? Essa questão da inovação, ela vem realmente para reduzir o processo e otimizar, deixar eles mais eficazes, otimizando custos. E nós vamos falar das imagens 3D. Então, esse foi o nosso resultado, quando a gente trouxe o 3D para a empresa, para que a gente mostrasse como ficaria. Isso ainda não foi executado, é só um 3D, mas o cliente consegue enxergar o que vai acontecer quando ele chegar na festa dele. Essa é uma outra imagem. E essa é uma terceira. Qual é o comportamento do consumidor atual? Fala-se muito, né, gente, hoje em dia, em experiência, em viver a experiência com o produto. Então, exatamente o que eu falei, não vale mais simplesmente você adquirir ou consumir um bem. Você quer ter uma boa experiência desde o primeiro contato com aquele produto até o final, até a utilização e até, inclusive, o pós-venda disso daí. Outra coisa, todo mundo está em busca de custo-benefício. Todo mundo. Agora, ninguém quer perder nada. Eu atendo muitos clientes que eles querem aquele mesmíssimo produto, mas eles precisam reduzir preço e eles vão ter. Muitas vezes eles vão ter. Então, o cliente está em busca de custo-benefício, mas eles não querem ter perda. Nem na entrega e nem no produto. Os meios digitais, né, eles levaram o conceito de experiência do consumidor a um patamar muito elevado. É o que eu disse, tem acesso a tudo a toda hora. Então, a gente está muito próximo da realidade. E por isso, a gente até precisa ter muito cuidado com essas entregas. Elas precisam ser reais. A internet como rotina, todo mundo vive aí conectado, todo mundo é 5G, né? Eu fui descobrir nem 4G a mais, 5G. E está todo mundo respirando isso 24 horas. Então, está aí porque a diferença. E acredita-se que até 2020, o consumidor, ele vai pagar a mais para ter uma boa experiência com o produto. É o que eu disse, do algo intangível. Então, para a gente, principalmente, acredito, para quem mexe com serviço, que não é tão palpável, o intangível é uma excelente moeda de troca. Porque na hora que ele se encanta, ele vai investir mais, ele vai se esforçar mais, mas ele quer você. E não adianta vir um outro concorrente, com o mesmo, talvez com uma entrega similar, mas não é o seu produto, não é a sua empresa. Então, foquem muito nessa questão do intangível, que isso dá um resultado excelente. Até mesmo para quem vai mexer com produto, também. E aí se fala, 86% dos compradores, ou seja, apenas uma fatia de 14%, elas vão ter a questão matemática. O resto vai investir. Ferramentas digital e brand digital transformam qualquer brigadeiro comum em um docinho gourmet. Não é assim que funciona, gente? Tudo hoje em dia muda, e aquilo que é uma blusa agora, é uma blusa de alfaiataria, que é completamente diferente, aquele corte. Então, tudo se inventa, tudo se muda, e em uma velocidade muito grande também. Isso gera valor para o produto. A frustração do consumidor também é uma constante. Porque à medida que eles têm acesso, eles vêm, eles sabem o que eles estão comprando, a entrega tem que ser real. E quando não é, esse consumidor realmente se frustra. Então, toma cuidado com isso. A gente tem que estar o tempo todo ligado nessa questão. Eu que trabalho com serviço, presto serviço, o meu cliente, ele não vai ver o seu evento e, muito possivelmente, ele não vai visualizar isso nem no dia. Porque ele está tão recheado de sentimentos e do lado emotivo tão aguçado que, muitas das vezes, ele não vai perceber qual foi o projeto, o que a gente colocou e se está dentro do que ele pensava. Então, a gente... Mas, mesmo assim, a gente tem que ter cuidado, carinho pelo nosso produto, pela nossa entrega, pelo nosso cliente e ser realista e ter uma entrega real com aquilo que a gente se comprometeu a fazer. portanto, aproximar seus clientes da realidade, da entrega do produto é algo intangível. Foi o que eu falei, a questão do meu 3D, ele se tornou um produto intangível, ele se via ali, ele enxergava aquele evento e ele paga para ter aquilo. Então, foquem nisso porque até 2020 a gente vai ter uma pequena parcela de consumidores que não vão investir dessa forma. Empreender é uma arte. E aí, gente, qual é o papel do novo empreendedor? Como é que ele tem que se comportar? Além de tantas coisas que a gente já tem que fazer no dia a dia, tem hora que eu me pego, eu falo, poxa, eu converso comigo 24 horas. Eu estou dormindo e eu estou conversando comigo. E é, o empreendedor ele é assim, o empresário é assim. Só que a gente tem que ir além. Não basta só conversar com a gente 24 horas e fazer o trivial que a gente tem que fazer. Então, a gente, além de tudo isso, está sempre aberto a novas ideias, aos novos mercados, ao que o mundo está fazendo, o que a sua área está fazendo, o que as outras áreas estão fazendo. E eu costumo dizer que, assim, por mais que alguém aqui talvez não seja dono do seu próprio negócio, todo mundo se gere, todo mundo empreende alguma coisa, gente. Que seja o seu currículo quando você vai fazer uma entrevista de um emprego. que seja a sua rede social. Todo mundo empreende, todo mundo se gere e é importante a gente estar atento a isso sempre. Se adaptar ao mercado. Eu preciso fazer uma análise cultural. Quem é o meu mercado? Aquilo que eu falei lá atrás. Quem é? Eu defini o meu nicho de mercado lá atrás, eu sei quem eles são e sei ainda aonde eu quero atingir. Faço essa análise cultural, como eles se comportam, aonde eles vão, quais são os hábitos de vida que eles têm e da mesma forma a gente também faz uma viabilidade financeira. Não adianta a gente ter a melhor ideia do mundo e esse projeto não ser viável financeiramente. Isso não vai dar certo, claro. Matemática. Pesquisa de desenvolvimento e capacidade de assumir riscos. Gente, a gente tem que pôr a cara a tapa, literalmente. senão não vai dar. Quem ficar nessa, eu costumo falar que quem não embarcar nesse navio, dessa inovação, desse empreendedor mais audacioso, mais corajoso, destemido, vai naufragar. Não tem jeito. Uma hora vai, que dure 10 anos, dure uma década, dure 5, dure 2, mas não vai. Não é isso mais que o mercado pede. Então, a gente tem que se adaptar. Se render a era digital, eu, por exemplo, sou péssima, adoro o AutoCAD, mas só, eu tenho prova viva disso aqui, mas eu tenho que entender. Aí eu me vi que assim, eu tinha uma pessoa que fazia a minha rede social, que era o Instagram. E não era legal, porque eu colocava uma foto que eu não gostava. E aí, a visão que eu tenho como decoradora, como aquela, a designer que projetou aquela festa, não era a visão do cara que fazia o marketing. Então, na hora que eu vi aquela foto que eu falava, gente, tem 10 fotos melhores, o que está acontecendo? Aí eu tive que assumir. Então, me rendi. É uma coisa que eu não acho, hoje eu gosto mais, mas não pensava em fazer, não me agradava muito, e eu tive que me render. Porque o resultado, quando eu manuseio, é melhor do que quando ele manuseia, sendo que, mesmo que ele tenha todas as estratégias de marketing, ainda assim, o meu olhar de decorador de designer, ele é mais eficaz. Ter foco na experiência do seu cliente com o produto e serviço, a gente já falou disso, a gente vai falar muito sobre experiência, gente, muito. Agora, o novo poder de compra chama-se experiência. Propor uma excelente, e não é uma boa, não, é uma excelente experiência do seu cliente com o seu produto ou serviço. atendimento eficiente com a cara da empresa. Aí, o que eu falei também, desde o primeiro contato, até o desenvolvimento desse projeto, até a compra desse produto, e até a entrega, pós-venda, ele tem que ser coerente com a cultura da sua empresa, esse serviço, essa prestação, e ela tem que ser uma coisa constante. Eu não posso começar excelente, atender um cliente excelentemente bem, ele fez a compra e o meu pós-venda é um lixo. Qual a experiência que esse cliente vai ter comigo? O que ele vai dizer desse souvenir? O que ele vai achar? Não adianta, joguei tudo para o alto. Então, é uma coisa linear, ela tem que ser contínua. Fidelizar-se ao consumidor, né, gente? Mais importante, eu ainda costumo falar o seguinte, dentro daquele evento, vamos falar o caso da formatura que eu disse que acontece aqui. É uma formatura de medicina para 3.500 convidados no pavilhão de trás. quantos clientes em potencial eu tenho nesse dia? 3.500. Eu não tenho só os 116 formandos que estão ali que possivelmente não vão fazer outra faculdade. Eles podem casar, eles vão comemorar, eles vão fazer outras coisas. Mas eu tenho 3.500 pessoas que estão ali vendo o meu trabalho. e fidelizar esse cliente, fidelizar que esse que foi o meu cliente efetivo passe para outro, isso diminui, inclusive, o meu custo de investimento em outros públicos. Muito. Então, eu tenho sempre esse foco. E, aliás, principalmente nessa coisa que a gente trabalha, que eu posso fazer uma evolução, então, a gente vai falar da formatura, depois do casamento, depois do aniversário, depois de um corporativo e depois... Não tem fim. Então, isso para a gente e quando a pessoa volta é meio caminho andado. Ela já está em casa, ela já se sente segura, você não vai começar o seu trabalho do zero e otimiza, inclusive, tempo. Extrair os dados úteis do seu cliente. A gente precisa saber aquilo que eu falei, como o cliente se comporta, quais são os hábitos desse cliente, o que desses clientes, o que eles fazem, o que eles gostam, qual a expectativa deles quando eles pisam no seu escritório ou quando eles fazem um contato com você, a gente tem que conhecer. A gente precisa mapear esse cliente o tempo todo, porque ele também muda de comportamento. Então, a gente precisa ficar atento nisso. Promover a integração entre a realidade e as redes sociais, foco na entrega, foi o que eu falei, a gente precisa... A gente tem um produto legal, a gente tem um atendimento legal e a gente precisa ter uma entrega legal. A coisa tem que ser coerente do início ao fim. O capital humano, muitas vezes, é o ativo mais valioso, gente, que os empreendimentos têm. E eu não sei se todos os empreendedores seguem dar valor a isso. Então, de nada adianta eu ter uma ideia mirabolante, nós vamos falar um pouquinho aí de um case que eu trouxe, mas de nada adianta se eu não tiver com quem dividir e quem executar junto comigo essa ideia. Então, hoje, dentro do meu negócio, o meu capital humano, ele é o mais importante. O mais importante. Até porque eu não tenho estoque, então, só sobrou o meu capital humano. Criar mecanismos de acompanhamento e gestão que permitam extrair os melhores atributos do seu capital humano. Então, dar feedback, pedir feedback, eu acho que também é importante. O que o seu colaborador pode contribuir para a evolução da sua empresa? Eu falo isso a todo tempo. Gente, tragam ideias novas. Nada, nada. Não sou velha, não. Mas eu já tenho 14 anos de estrada. Então, eu trago o modelo. Trabalhei 12 anos numa empresa que é caseira, de uma só, gestora. Então, eu trago isso culturalmente comigo porque foi o ambiente em que eu vivi 12 anos. E depois saí de lá para abrir a minha. Então, os meninos que hoje estão mais próximos dessa geração, que, como eu disse, é essa coisa mais rápida, eu falo o tempo todo. Traga. Vamos aplicar o que vocês acharem de método que vai facilitar, que vai otimizar o nosso tempo. Tragam. Então, hoje, o que eu realmente de fato valorizo é isso, essa questão do capital humano. E a gente, sim, tem como extrair o melhor do seu colaborador. Desafios para se manter atualizado e aí estimular também que a sua equipe inove, que a sua equipe solte as ideias. O ambiente tem que ser adequado e propício à inovação. Outra coisa que eu sempre falo é o gestor, o empreendedor, ele tem que ser tolerante a erros, ele tem que entender. A gente mexe com o ser humano, é passível de erros, vai acontecer, porque a gente está falando de ideias novas. Então, tudo que é novidade é um teste. Não necessariamente isso vai ser eficaz, vai ser tão eficiente num primeiro momento como no futuro. Então, a gente tem que saber tolerar. E não importa se você tem os melhores executivos do mundo, se tiver um grande show, você tem um grande negócio. Se você não tiver um grande show, você não tem negócio nenhum. Isso é uma frase do Circo de Soleil, do CEO, e eu achei isso fantástico, porque realmente, isso é um fato, o que é o Circo de Soleil se eles não apresentarem um bom espetáculo? É uma empresa de décadas, uma das maiores do entretenimento circense. E aí? Nada, não é nada. Não é nada. Então, nós vamos falar um pouquinho exatamente sobre isso. A arte de gerir um circo. Quando a gente pensa, eu olho para a minha microempresa e falo, nossa, eu tenho tanta coisa para fazer e eu preciso me reinventar, me reinventar, e o que eu estou fazendo agora não é a mesma coisa que eu vou fazer amanhã. Quando a gente lê um caso desse, a gente percebe que é o mundo inteiro mesmo. Uma empresa de décadas, uma empresa que funciona, é uma empresa desejada e ela tem uma responsabilidade muito grande nessas entregas. Por que disso? Vai falar sobre essa questão? A entrega deles tem que ser melhor do que foi passado. Alguém aqui assistiu o último espetáculo? Que está aí rodando no Brasil agora? Não. Lindo. Se tiverem oportunidade, assistem, porque é realmente lindo. Só que a entrega deles do próximo tem que ser superior ao que foi. Não dá para ser a mesma coisa, não dá para ser igual. Então, ele tem um desafio constante, principalmente agora, que a empresa se tornou de capital do Vale do Silício e capital da China. Nós estamos falando de duas culturas completamente opostas. e esse CEO tem que dar conta dessas duas culturas. Então, como é que ele faz? Ele precisa também dar vida a uma arte que é centenária, que é a arte circense, de uma forma que ele precisa surpreender sempre. E, para isso, ele usa as tecnologias para possibilitar isso. Eu li uma coisa muito interessante que fala que eles usam o 3D, eles mapeiam, por exemplo, a cabeça do dançarino e fazem a impressão, fazem o escaneamento e depois fazem a impressão em 3D para que eles não tenham o menor desperdício de fazer uma peruca e a peruca não dá certo. E eles conseguem otimizar o tempo. Enquanto a equipe está viajando para os espetáculos, eles estão produzindo para os futuros espetáculos. Então, eles não perdem esse tempo precisando de que a equipe esteja presente. Então, isso a inovação trouxe como benefício para eles. O maior desafio é o que eu falei, é superar a expectativa do seu convidado, do seu consumidor, dos seus espectadores. Em 5 anos, ele precisa fazer o Circuito Soleil dobrar de tamanho. Em 5 anos. Então, imagina esse desafio, porque já é uma empresa gigante. foco em controle de custos. Por isso, essa questão do 3D vai otimizar custos, otimizar tempo, otimizar equipe, vai reduzir custos. A seleção de talentos, ele tem o foco principal nessa seleção de talentos, porque acredita que sem essa equipe, sem esse trade, não achou. Então, não há negócio. Foco principal é essa seleção de talentos. e ele é sensível às emoções e à paixão dos seus colaboradores, gente, porque a gente precisa estimular isso. A arte é assim. Tem dia que a gente não produz absolutamente nada e tem dia que a gente produz muito. Então, o ambiente tem que estar propício para isso, para que a gente consiga criar condições certas para empurrar essas fronteiras da criatividade e gerir novos pensamentos, novas ideias e inovar em novos processos. como as novas tecnologias podem te ajudar? Né, gente? Acessibilidade ao mundo de uma maneira muito fácil e muito rápida e muito conectada e muito real. Isso ajuda muito. Experiência prazerosa com alto nível de eficiência que a gente começa a otimizar os prazos. Modelo de negócio centrado totalmente no novo cliente. Tudo hoje em dia é voltado para o cliente. A gente não se faz mais um produto que não seja, que não tenha esse foco no cliente e que não proporcione a ele uma boa experiência, uma boa entrega. De novo, nós vamos ser redundante, mas a gente vai falar sobre a experiência do cliente. Foco no cliente. Se inventar ou reinventar é uma questão de sobrevivência. É o que eu falei. Ou a gente embarca nesse navio ou vai ficar deriva. Não tem opção. para quem quer empreender. Aliás, eu acho que não. Na verdade, é um mercado geral. Quem também não for compatível, eu vou falar um pouquinho sobre um conceito novo da geração, flux, que fala justamente sobre isso. É o poder das pessoas se reinventarem, se adaptarem ao mundo. Esse mundo novo, esse mundo volátil. Possibilidade de liderar um novo mercado. quando a gente sai na frente, quando a gente inova com algum produto, com algum serviço que ninguém tem, há grandes chances da gente sair na frente e conquistar uma boa fatia desse mercado. Expandir operações, você pode identificar um novo nicho, de repente um braço da sua empresa, uma nova área. Por que não? Eu ando pensando muito nisso dentro do meu negócio. Encontrar novas formas de diferenciação, muito isso que a gente falou. Sistema organizacional mais colaborativo. Então, gente, não é pautado mais em uma pessoa só que sabe de tudo da sua empresa e ele faz especificamente aquela função, aquele setor e se esse cara resolver sair, o empreendedor está fodido. não é isso. Hoje o sistema ele é colaborativo, ele é acessível e cada um exerce a sua função, mas ele é colaborativo. Todo mundo sabe do que se passa e isso é legal. Realidade virtual, aproximando o consumidor com a sua organização. Então, uma das coisas que eu acho extremamente interessantes e é um desejo muito grande fazer isso dentro da minha organização, colocar um 3D, tipo aquele óculos mesmo em que o meu cliente entraria no seu evento ou no seu apartamento e ele veria tudo, ele sentiria como se fosse aquela realidade. Isso, para a gente, é uma coisa muito, é algo comum em algumas áreas, como eu disse, não para o efêmero e isso é uma coisa que sim, conquistaria muito o meu cliente, mais ainda do que simplesmente um 3D que eu mostrei. então, essa é uma ideia que a gente tem e assim como eu tenho essa ideia para o meu negócio, levo todo mundo a pensar sobre algum diferencial para o seu. Todo mundo tem, todo mundo tem algum. É preciso estimular a inovação. E aí, como é que a gente faz? implementá-la como padrão cultural. Gente, isso tem que ser uma coisa natural também do seu processo e assim os seus colaboradores se sentirem à vontade para ter até uma ideia que inicialmente ele não acha que vai vingar, não acha que vai dar certo, mas que dali sim, dali juntando até com outras, outros brainstorms, a gente tem um projeto fantástico. Então, isso tem que ser cultural. Os ambientes são propícios, que eu falei da tolerância aos erros, isso é muito importante. A diversidade cultural. Quanto mais seres, colaboradores diferentes, com culturas diferentes, com experiências diferentes tivermos nesse mesmo ambiente, a chance da gente inovar é maior. Porque são pessoas diferentes e com ansiedades diferentes, anseios diferentes. Então, isso gera uma produção maior dessa questão da inovação. Ideias extraordinárias, além de potencial seu mercado externo, estimula o seu interno também. Então, sempre, sempre a gente tem que estar atento a estimular a sua equipe. Pequenas empresas apresentam mais dificuldade em inovar. Até porque acham que não se encontram no modelo de inovação tecnológica, ou muitas vezes tem o recurso financeiro, ele não é abrangente o suficiente para tal, mas eu estava, inclusive, estudando algumas coisas para o meu próprio negócio e estava falando sobre essa inovação tecnológica na questão dos dados, por exemplo. A gente pode começar por aí. Sistema em rede, isso aí a gente vai comunicar com mais facilidade para todos os colaboradores, mas geralmente para empresas pequenas isso é uma coisa mais difícil, menos tangível. Uma maneira mais simples de começar é a tecnologia da informação. Então, tem recurso e a gente já pode começar, mesmo quem está nascendo e está com um bebê como eu. inovar com moderação. A gente inovar é preciso, falamos várias vezes sobre isso, temos, se não inovarmos, não iremos sobreviver, mas tudo com moderação. Não dá também para reinventar a roda. Tem estudos que dizem que 80% de elementos conhecidos e 20% de novidades. Então, por exemplo, eu estava lendo sobre o caso, sobre o Uber. O que é o Uber? Por que foi tão bem aceito em tão pouco tempo? É uma experiência que o nosso consumidor, o consumidor, ele já tem um certo contato porque é um táxi, mas é um táxi com um desconhecido, mas que tem uma novidade, porque você pede pelo aplicativo e você, se não quiser, não pague em dinheiro. Então, eles têm a segurança de ser algo que já viveram, de ter um serviço em que já viveram, em que viveram o tempo todo, mas como inovação tecnológica. Então, por isso se fala sobre o 80 e 20. Sistema 1 do cérebro, tá aí o porquê? É o emocional intuitivo, ele prevalece ao 2, que é exatamente o racional, onde eu falei, o matemático. Inovações que fazem sucesso, eles guardam sempre esse cheirinho de coisa velha, essa ideia que eu falei, não, não reinvente a roda, deixe sempre, inove, inove de novo, inove de novo, inove de novo. é melhor. Aí o seu consumidor já está preparado para essas trocas, ele já acostumou e vai ter sempre essa coisa do cheirinho de coisa velha. Então, é bom manter isso aí. Inovar por inovar. Muitas empresas, gente, inovam sem saber o que estão fazendo. Tiro no pé, não adianta. Aonde eu vou inovar? O porquê que eu vou inovar? O que que isso vai trazer? Aonde vai repercutir? Qual mercado eu vou abranger? Como eu vou fazer? Então, não adianta. Não adianta simplesmente, ah, eu vou inovar em tal coisa porque eu achei legal. Não vai dar resultado. Então, a gente, de novo, lá no início, a gente precisa se conhecer e precisa conhecer o seu negócio, o seu mercado, o seu cliente, qual o seu potencial. Seja feliz com o que faz. Quando eu me apresentei, eu falei sobre ser amante da profissão. trabalho com, então foi, eu contei um pouquinho, foi meu estágio. Trabalho na área de eventos desde os 18 anos. Então, estou com 14, tenho 32, tem 14 anos que eu estou nessa área. É uma área extremamente gostosa de se trabalhar, principalmente quando a gente vê o resultado final. A gente projeta tudo no papel, a gente vê os anseios dos nossos clientes, os desejos do nosso cliente, o esforço que ele faz. porque inclusive a gente está falando de valores altos que é investido em um dia só. Então, quando a gente vê aquele resultado é lindo, lindo, mas os bastidores é foda. Então, todos os dias eu falo, gente, eu preciso ver um resultado, eu tenho que ver um negócio legal aqui porque é outro gasto que vai me dando. E eu vou dizer que eu já quis desistir, foi aonde eu fui fazer uma pós-ingestão de joias, que eu falei, não quero evento mais, já cansei, vou fazer joias. Aí eu sentei num laboratório de uma matéria específica e a gente precisava lapidar uma gema. Na hora que eu coloquei a gema assim no negócio, eu isolei a gema. Eu falei, não, tem nada a ver, nada a ver, vou voltar para evento, é isso que eu gosto. Concluí a pós, mas de fato, eu falei, eu amo evento, pronto, acabou. E sou muito feliz com o que eu faço e sou muito motivada a sempre ter, fazer mais pelos meus clientes. Me dou muito, acho que todo profissional hoje em dia se doa muito, não só quem é dono do seu próprio negócio, não tem jeito mais, todo mundo se doa, mas ser feliz com o que faz é fundamental. Fundamental. E quem não é, corra atrás disso. Outro detalhe que eu acho interessante há pouco tempo se falava muito sobre ser workaholic, era até legal ser workaholic. Hoje não. É um conceito que é novo, durou pouco e é demodê já. Hoje em dia não é legal ser workaholic, porque você precisa ter um alto nível de produção e estudos falam que, principalmente, falando sobre criatividade, você precisa alternar tarefas. Então, nem que seja, sai para levantar e vai tomar um café, cinco minutos que você vai voltar e vai produzir de uma maneira muito melhor. Então, o conceito workaholic não existe mais. Novas ideias surgem quando a mente está descansada. Então, alternar tarefas ou o que eu falei, dar essa pausa é super importante. O desempenho está associado à satisfação com o que faz, claro. Quanto mais feliz a gente estiver com aquilo, a gente vai ter um resultado certamente muito melhor do que quando a gente efetiva uma tarefa que a gente não quer. Esteja confortável com o seu ambiente de trabalho, além de gostar do que faz, a gente também tem que gostar de onde a gente está. Isso é muito importante. Defina seus objetivos, saiba lidar com conflitos, porque eles vão existir sempre. felicidade profissional é sobre potencializar o que já está bom e melhorar o que ainda não está. É resultado, a gente tem que sempre buscar resultado. E a geração fluxo, eu achei muito interessante. Vocês conhecem esse conceito, gente? Quem conhece, levanta a mão. Geração fluxo. Só você. Então, geração fluxo, ela não é pautada em idade. Tipo, Y, Z, não. ela é pautada nessa questão do ser humano, do indivíduo ter a capacidade de se mudar, de se adaptar, de se reinventar de acordo com o seu status quo. O que isso fala? Que o cara não está satisfeito com o que ele está vivendo. Ou ele não conseguiu acompanhar essas mudanças, ou, aí a gente pode até falar de uma pessoa da faixa etária de 40 a 50, por exemplo, não se adaptou a essas novas tecnologias. mas a gente também pode falar de um iniciante, de uns 22, que também não está satisfeito com o que está fazendo. Então, a geração fluxo, ela é exatamente o poder que esse indivíduo tem de mudar. Eu não estou feliz, e o que eu posso fazer? O que eu vou buscar? Então, sempre em busca dessa felicidade profissional. é... E aí o sucesso, né, gente? E aí? Você é um artista? Então, eu estou aqui, contribuí, falei um pouco sobre a minha experiência antes de empreender, empreendendo. Eu falo que não é matar um leão por dia, não. Devo matar uns 10. Mas é assim, isso faz parte. Até que... É tudo muito novo, assim, dois anos, eu completei dois anos, dois anos, é um bebê que ainda está amamentando, que a roda ainda não gira como a gente quer. É suado, mas é extremamente prazeroso. E empreender te proporciona coisas em que... Isso, eu também acredito muito na característica do ser humano. Tem gente que não vai empreender, não vai querer. E quem quer, ele vai bancar isso. Porque ele vai desenvolver sonhos, ele vai ter oportunidade de viver esses sonhos que em outra condição ele não teria. Então, seja um empreendedor, seja um artista. O Brasil está crescendo muito nessa questão do empreendedorismo. Quando eu comecei... Aliás, quando eu concluí a faculdade, eu não estudei nenhuma matéria, nenhuma, sobre gestão de negócios. Nem financeira, nem de pessoas, nem de nada. Eu saí de lá sabendo fazer autocad. E se não fosse a minha vivência prática no estágio que eu sempre fiz, eu sairia muito crua. Mas hoje é diferente. Tanto que, quando eu fui abrir, eu fui estudar gestão de negócios. Porque eu falei, gente, eu preciso entender pelo menos o mínimo desse universo que eu só sei falar de arte. Então, eu vou entender, eu preciso entender de um tributário, de um financeiro, de como eu vou organizar essa logística, como vai funcionar o meu dia a dia, que antes eu não tinha acesso. O Brasil ocupa o 92º lugar dentro de 132 países analisados. Eu acho ruim, mas já melhorou bastante. interessante. E é interessante que fala que 65% dos professores estão satisfeitos com o conteúdo que eles oferecem nas universidades sobre empreendedorismo, só que 36% desses alunos estão satisfeitos. Então, ainda é incoerente. O Brasil ainda está caminhando, está engatinhando nessa questão de empreender. Até porque é muito difícil também. O governo não ajuda e todo mundo já sabe dessa coisa. então é realmente um fator difícil e não temos essa cultura lá de trás de ser empreendedor. Mas isso vai mudar. 51% dos alunos não conversam com seus professores sobre negócios. Mas já melhorou. Eu não tinha nenhuma matéria. Então, 100% da minha turma não conversava. Hoje a gente tem metade conversando. O verdadeiro empreendedor não é aquele que fala que vai tentar, não, gente. Ele faz empreender exatamente isso. Põe em prática uma ação. Realizar uma ação. E é assim. Não dá para esperar. Tem que ser arrojado. Tem que fazer. Vai tomar uns tapa na cara e faz parte. E dali a gente vai levantar e você vai ter um resultado. Empreender é um grande desafio. É uma tarefa árdua. É solitário. Mas é muito bom. Por outro lado, aí o que eu falei, essa jornada é libertadora e você vive sonhos que de outra forma você não viveria. então, sou suspeita, mas eu diria para todo mundo empreender. Ainda que de alguma forma, que seja no seu próprio negócio, seja na sua vida pessoal, na sua rede social, que seja no seu âmbito de trabalho. Eu sou muito feliz nisso. Espero que eu tenha contribuído aí com a minha experiência curta e longa, né, de vida. E me sigam aí nas redes sociais para vocês verem o que a gente faz, qual é o produto que a gente entrega. espero que tenham gostado. Muito obrigada. Perguntas? Nenhuma pergunta. Pode ir. Obrigado pela palestra, Amanda. Eu tenho uma dúvida com relação a como que o empreendedor artista, enquanto ele ainda está começando, né, ou quando ele ainda não começou ainda, como que ele decide que ele está bom o suficiente para empreender com a sua arte? Como que ele olha para o trabalho dele e ele fala que agora eu consigo que outras pessoas vejam valor nisso? Pois é, eu vou inclusive te contar isso sobre, te falar sobre a minha história porque ela tem muito a ver com isso. Eu sempre quis, sempre, sempre quis. Mas eu não encontrava esse time. Tipo, que horas que eu vou fazer, quando que eu vou fazer, quanto que eu vou ter coragem, coragem para fazer. E eu tinha, a vida inteira, eu sempre tive uns marcos, assim, eu quero formar com 21 anos, eu quero fazer tal coisa com tantos anos e 30 eu tinha que ter alguma coisa. Então, era meio que meu time e eu senti. Além de sentir, você, aí tem coisas que você consegue mapear, tá? Tipo, o grau da sua maturidade é profissional, então, o quanto você está pronto para empreender, que chegar, é todo dia um aprendizado novo. E vai ser, por muito tempo e acho que isso nunca vai ter fim. Mas é uma coisa que a gente sente quando a gente está pronto e maduro, você sabe que você consegue ter um bom resultado assim como você oferecia na sua outra instituição, você é capaz de fazer com você. Então, eu acho que é mais o sentimento somado à questão da sabedoria de que você está pronto para isso, está pronto para assumir. E aí, quando você se sente confiante, flui, flui. Impressionante. Mais alguém? Não? Então tá, galera, muito obrigada. espero que tenham gostado. Obrigada. Obrigada.